É tudo pra gente aqui, o morador é tudo, tanto é quando nós soubemos que tinha um botado espontâneo aí dentro, chegaram a botar ali. Espontâneo aí pra... Pra acabar com o carro, porque aquela creche que tá lá, a ideia deles era fazer aqui dentro do pão. Entendeu? Então que nós se reunimos, os moradores, achamos que aquilo era um absurdo. Onde elas é que a gente tem aqui, isso aqui, cara? Acabou isso aqui, qual é o dozeventinho aqui? Certo? Aí meu neto, meu bisneto, meu neto e os outros companheiros aí que começaram brincando aqui, vão lá, vão fazer o quê? Esse campo é o que tá aqui, aqui. Se a gente puder conservar eles, depender da gente, aqui a boia do... A gente se instalou aqui nesse terreno nosso, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. E aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Obrigado.